Galera minha, olhem isso galera minha! Vou me transformar aqui no Power Ranger! Galera, agora a ilma que fio pegou! Ah, eu vou gritar Viva Solonguinho, rapaz! Graças a Deus! E eu vou gritar Viva Solonguinho! E falava como? Viva Solonguinho! Viva Solonguinho! Viva Solonguinho! Eu não sei o que! Ai eu também! Vocês viram aí né galera? Tá registrado, vídeo agradecendo a Solonguinho Por ter achado o arpão de Nildinho E eu, se eu achar uma barracuda, um peixe grande hoje Mesmo eu vou dar três pulinhos na água e vou gritar Viva Solonguinho! Viva Solonguinho! Foi promessa ter quem falar três vezes! Viva Solonguinho! Viva Solonguinho! Viva Solonguinho! Galera minha, olhem isso galera minha Na verdade é o seguinte, Home Head Phil, ele encontrou essa peça no fundo do mar É um negócio, uma joia bonita né De repente uma tampa de alguma louça Eu não sei o que é isso Não sei se vale alguma procuna Pessoal essa tampa nós achamos, levei para casa Só que na semana seguinte nós encontramos o vaso Um vaso muito belo, uma relíquia E aí tive que registrar o momento de devolver para o mar Está no final do próximo vídeo, logo no finalzinho desse vídeo Vocês vão ver a beleza do vaso que nós encontramos E tivemos que devolver ao mar e até mesmo levar para o fundo do mar Completamos a missão E Home Head foi ele que achou o tesouro Está nublado, mas está um dia, a água está limpa Iremos fazer um mergulho formidável Você vai na frente e eu vou na sequência Galera minha Olha lá onde é, no meio certinho ali E aí, Home Head Phil galera minha Ele passou no lugar mais... Certo, certo Botou a máscara galera minha Para acompanhar onde estão as pedras Passei por esse local Avistei esse buraco, possivelmente uma loca de povo Eu dei uma conferida Mas o porco não estava Valeu a tentativa Eu vou publicar ali galera, aí todo mundo quer ver o buraco onde a sereia dorme Eu tenho esse vídeo gravado, é porque passou no Google, no Jornal E coloca no Instagram, no Face, ali é o buraco onde a sereia dorme Está todo mundo contemplando, mas a sereia está acordada, está ali no mar Vamos para o pesqueiro e voltaremos com o peixe Acompanhe até o final do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera minha Galera é o seguinte Maré está forte Correnteza E eu peguei um peixe aqui para vocês Fieira está bonita Estou com meu parceiro Hammerhead Peguei o peixe da família Olha aí galera minha Galera fiz a promessa Viva o seu Longuinho Estou aqui gritar Viva o seu Longuinho Graças a Deus Viva o seu Longuinho Eu vou falar Viva o seu Longuinho Facebook Viva Viva Ficou Viva Tá fundo, mas eu já vi nessa ancra, mas não tinha muito coral, senão ela é mais limpa. Já tem muito tempo mesmo, era mais limpa quando a gente ia para a árvore de Natal. Você bateu em cima, a marcação do cara é GPS galera minha, eu vou guardar aqui essa imagem. Que beleza, chuva caindo, mas uma coisa linda na natureza que eu não falei é a chuva. Eu falei o céu, o mar, o sol, a lua, a chuva e nós seres humanos que fazemos parte dessa grandeza. Graças a Deus, é um privilégio estar aqui nesse momento. Um momento muito embarcante galera minha, é isso que eu falo. É isso que eu falo galera minha, olha só. Contato com a natureza, a chuva caindo. O Home Head está ali ó, Home Head vai ter que dar três pulinhos depois viu. Ou já vai dar agora? O que? Três pulinhos. É, eu já dei meus dez pulinhos, você devia aproveitar e dizer aí viva São Longuinho três vezes. É, gostei, é um ambiente que está bom. Olha que coisa bonita fio. Show de bola. Olá galera minha, aproveita deixa um like porque esse momento, esse cenário não foi criado não. Aconteceu agora, esse cenário aconteceu agora. Agora a gente não criou esse cenário. Então vamos galera minha, privilégio, cenário já pronto. E a gente fazendo parte dessa maravilha. A distância que essa lanchinha está passando em comparação onde nós estamos. Está vendo? Ele passou entre a boia, ele era para passar fora da boia um pouco. Que hora é ele? Que hora é essa? Pronto. Duas e vinte. Eu não vou deixar o vídeo dele no canal não que ele vai falar as horas. na hora certa. Aí galera soltei a prancha. Eu de cima d'água consegui ver esse cara aqui ó. Olha que coisa bonita. Está sem moradia. Ou seja, está sem morador. Aí eu vou dar uma pessoa minha que eu gosto. Olha que coisa linda. Nenhum carpinteiro, nenhum macineiro, nenhum torneiro mecânico consegue fazer. Tão perfeito que a natureza fez aqui. Olha que beleza. 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 Aí galera minha, olha que a pescaria do dia foi essa aí ó. Está registrado. Uma caranha, uma lua, uma lua bonita ó. Peixe gato e os outros são os vermelhos. Vem Hamerhead, você ganhou o campeonato. Ah, você vai ter que dar três pulinhos. Eu vou gravar ele galera, que ele falou que ia dar três pulinhos. Se pegasse o peixe maior. Deu né. O comércio é dívida. Eu falei que você ia pular. Certo então galera. Aí eu vou gravar ele. Ele vai ter que dar. Olha o ponto da mão desse peixe. Merece três pulinhos para só um longuinho. Ô Phil. Dê um pulo. Dê três pulinhos. Nem que seja curto, mas dê três pulinhos. Viva só um longuinho. Viva só um longuinho. Viva só um longuinho. Aê. É. Vida no mar. Ali ó. Meu parceiro Gabriel estava lá no mar com a gente. Arrebentou. Pegou os peixinhos massa. E é isso aí. Vou guardar aqui a câmera porque é hora da merenda. Hora da merenda. Phil. Eu trouxe uma manga para você. Agora pescaria dividida né não Gabriel. Com certeza. Pescaria dividida parceiro. Você é o cara velho. Bem que você falou o que o cara falou. Bem que o cara falou. Bem que o cara falou. Você é sangue bom. Você é sangue bom. Hahahaha. Você deveria levantar aí. Para eu gravar você com ela na mão. Para fechar o vídeo com chave de ouro. Menor bicho é grande velho. Você falou guarai uvinha. Eu fiquei todo contente lá. Cadê? Rapaz. Mas. Ofereça ela para mim assim. Assim ó. Como se você estivesse me dando para mim assim. Essa bichinha. Toma Renato. Aí. Tira ela. Aí galera ó. O troféu do garoto. Eu não vou nem editar essa parte. Eu vou deixar o vídeo todo completo. Porque se editar velho. Não vale não. Se editar você vai perder os momentos. Os melhores momentos. Aí ó. O nome dele galera. Era. Era Divecon. Agora que está pegando peixe grande. Ele agora é Home Head. É. 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 Ali ó. Sua manga ali ó. Tá ali ó. Ah. Um abraço a todos que acompanham o canal. Se inscreve. Deixa um like e ativa o sino. Rapaz. Hoje foi só para gravar. Tá gravando. Tá gravando. Então galera minha. O que que eu vou mostrar hoje. É. Essa merendinha aqui ó. Ó. Uma manga. Uma laranja. Vitamina C. Paca para nós aqui ó. A laranja eu vou deixar para depois. Vou logo. Vou colocar a laranja primeiro. Que é mais azedinha. Depois eu chupa a manga. Olha que faca amolada galera minha. Olha que faca amolada. Olha que faca amolada. Depois eu mergulho com a boca salgada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso jogar essa casca de fruta na água. Porque. Ela com o tempo. Ela vai ser. Eliminada pela própria natureza. Porque ela é fácil de ser. Agora o que não é do mato. Um saco plástico. Um papel. Uma latinha. Essas coisas eu pego e retiro. Mas não seria melhor não sujar? É aqui. É aqui. É aqui. O melhor está aqui ó. Ele está fazendo aí. Beleza? Vocês vão aparecer no canal viu. Beleza. Está autorizado? É o buraco da sereia. Onde a sereia dorme de noite. Eu nunca vi essa sereia. Obrigado. Os cães não existem né? É. Na verdade é porque eu não venho aí de noite. Mas bem que ela só está de noite. Vocês querem aparecer no canal? Posso gravar vocês? Eu vou falar isso no vídeo. Chegou essa galera toda aqui ó. Todo mundo sendo gravado. Vai querer cobrar cachê. Eu estava na hora da minha merenda aqui. Do meu lanche. Mas está valendo. Brasília. Brasília. Suberá. Suberá. É o Marcelinho. Sejam todos bem vindos. Eles vão ao encontro do buraco que se chama aonde a sereia dorme. Onde a sereia dorme. Onde a sereia dorme. Eu não sei se... Eu nunca vi essa sereia aí não. É só para conhecer. É conhecer a gruta. Agora. Vocês vão encontrar esse vídeo no canal Renato Lobo Mídia. Valendo. Um abraço. Valeu meu amigo. Valeu. Um abraço. Sejam bem vindos. O nome do canal é Renato Lobo Mídia. Lobo. Lobo Mídia. Se botar Lobo Mídia também acontece. Um abraço. Tchau. Agora eu vou. Ó. Merendar. Merendar minha manga. Aí galera. Já fiz os cortes. Cadê minha pata? Eu vou criar um. Ah. Tá aqui atrás. O nome é esse mesmo. Se inscreva lá viu. Se inscreva no canal. Porque quando eu começar a ganhar real. E ganhar a pata do YouTube. Manda minha pata. Vou mandar a parte para vocês. Aí galera ó. Hum. Que beleza. Beleza. E aí querginho. Beleza. 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 Aí ó. Dois mergulhadores. Dois. Dois mergulhadores. Um aqui. Grandão. E outro maior ainda. Cadê? Homemhead. Mostra aí aquele peixão. Grandão que você pegou. Eu vou perguntar. Como é o nome do canal. Aí vocês falam. Renato Lobo Mídia. Aí se não ficar bom. A gente ensaia. Faz de dúvida. Você está pensando que as gravações da novela. É de vez. E eles ensaiam. Vizinho olha. É só um ensaio. É só um ensaio. Agora vocês. Galera. O nome do canal. Essa turma toda. Que está aqui na barra. Já sabem. Todo mundo acompanhando o canal. E vocês aí de casa. Acompanhem também. Bora de novo. Como é o nome do canal. Renato Lobo Mídia. Como é seu nome. Sérgio. Jonathan. Jonathan aí. Sérgio. Jonathan e Luiz. Prestigiam no canal. Um abraço a todos. É aqui que eu vou encerrar. O símbolo está aqui desse lado. Eu vou encerrar do lado do símbolo. Vai ficar bonitinho. Tchau. 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 Tchau.